A marchinha de carnaval que mais sementa lá em Uruguayana Eu vou mostrar pra vocês A marchinha de carnaval que mais sementa em Uruguayana Não me perda, não me perda, não me perda Não me perda, não me perda Mas saiu, mas saiu, mas saiu Eu tô com cora, não me perda Não me perda, não me perda Não me perda, não me perda Mas saiu, mas saiu, mas saiu Mas saiu, mas saiu, mas saiu Eu tô com cora, vai A marchinha de carnaval que mais sementa em Uruguayana Eu vou mostrar como uma branca quenta E eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Não me perda, não me perda Não me perda, não me perda Não me perda, não me perda